O teatro foi inaugurado há 49 anos pelo então prefeito Zezé Barbosa, avô do atual prefeito Rafael Diniz. O espaço foi reaberto no aniversário da cidade no mês passado, após um longo período de portas fechadas. Para o atual governo, esse ano será uma construção para o teatro reviver seus grandes momentos. Será a retomada e a devolução do lugar aos artistas de campos. As portas estão abertas para a solicitação de pauta. Os administradores convidam os artistas a enviar propostas de espetáculos e disponibilizam o espaço para ensaios e reuniões artísticas. O processo para a formação do calendário de eventos começou a receber propostas no início deste mês e segue até o dia 23. Os interessados podem ir ao teatro de segunda a sexta-feira, das 9 da manhã às 6 da tarde, pela entrada lateral, na rua Doutor Gesteira Passos, número 11, no centro. No local, pode-se procurar Fabrício Simões ou Sabrina Teixeira. O mês de maio já promete uma grande atração no Teatro de Bolso, com a primeira mostra cultural de dança. O evento acontece nos dias 20 e 21, com foco nos estilos clássico e urbano. A de semana, Pinky Vissão!